Oi, gente! Então, né? Hoje é um dia meio que triste, né, gente? Pra mim, assim, né? Em relação ao time da Alemanha, né? Por quê, né, gente? Triste por vários motivos. Hoje corre o risco de sair da Copa do Mundo. Eu queria que fosse um pouco mais longe, né? Porque, assim, é uma atleta campeana e a gente vê, assim, saindo logo do início é muito ruim. E outra porque alguns jogadores vão se aposentar, né, gente? Como Thomas Miller, Manuel Neuer, né? Então, bate uma tristeza, né, gente? Eu vou contar pra vocês como que começou, né, gente? Tudo, assim, essa... Essa idolatração pelo time da Alemanha, os jogadores e tudo mais. Começou, né, gente? Vou contar pra vocês a história. Em 2014, era a Copa do Mundo no Brasil. E era, né, gente? O que acontece? Uma semifinal de Copa do Mundo. Brasil e Alemanha. E aconteceu aquela história que todo mundo já sabe, né, gente? 7 a 1 pra Alemanha, né? Virou piada, né? Virou, assim, virou um pesadelo e tudo mais. Mas eu me lembro, assim, que eu fiquei, assim, muito cismada com os jogadores, né? Eu com a minha irmã Pri, na época, a gente ficou bastante cismada. Principalmente, né, o Thomas Miller, ele fez o primeiro gol, né, de 7 a 1. Daí pegava muito nele, porque ele era o craque, né, da época e tudo mais. E daí também, é, o Toni Kroos, né, e o Manuel Neuer, né? Uma por serem, assim, interessantes. Não chegam a ser lindos, mas são interessantes. E por jogarem bem. Isso me chamou muita atenção. Daí, depois que acabou a Copa do Mundo, eu com a minha irmã Pri, a gente até criou uma pasta no celular antigo, né? A Alemanha, né? Essa vamos, a foto da bandeira, o time alemão e tudo mais. E eles venceram, né, a Copa do Mundo no Brasil. Por isso que marcaram tanto, né? Venceram a Copa do Mundo no Brasil. E ainda, né, se deram bem lá com o povo brasileiro, né? Ficaram hospedados em Bahia e se deram bem. Foram super simpáticos, super autênticos, né? E isso foi dando, assim, digamos assim, um interesse a mais, né? Sobre os jogadores. Daí, a gente passou a conhecer um pouco mais, né? Sobre Thomas Miller, Tony Cross, Manuel Neuer. Tinha o Ozil na época também, né, gente? Na época da Alemanha, em 2014. E fomos se aprofundando e tudo mais, né? A gente tinha um interesse muito, assim, forte por eles, né? Uma atração muito forte por eles. E daí, o que acontece, né? No caso, depois, né? Depois que passou a Copa do Mundo, a gente passou a não ver mais muito, né? Mas eu continuei acompanhando. E daí, eu me tornei mais fã ainda do Thomas Miller, principalmente. Depois que eu vi que ele jogava no time alemão, que é o Bayern de Munique. E joga muito bem no Bayern de Munique, né, gente? E, infelizmente, né? O contrato dele só tá agora pra dois mil e... Pra dois mil e vinte e quatro. Depois ele vai se aposentar. E eu vi alguns jogos do Bayern de Munique, daí eu fui gostando ainda mais ainda, né? Porque o Neuer também, né? O Manuel Neuer também é do... Do time do Thomas Miller lá no Bayern de Munique. Né? Já fui acompanhando e tudo mais, né? Já comemorei dois aniversários do Thomas Miller, né? Porque eu gosto muito dele. E agora, infelizmente, né, gente? Essa Copa do Mundo vai ser a última pra ele. Provavelmente pro Manuel Neuer também. Porque os dois têm a mesma idade, né? Trinta e quatro pra trinta e cinco anos. E, provavelmente, a outra Copa do Mundo eles não vão estar mais. Então, é por isso que eu tô falando pra vocês, né, gente? O jogo de hoje vai ser muito triste pra mim, principalmente. Porque vai ser o encerramento de um ciclo, né? Da vida desses jogadores, assim, que eu gostava tanto desde 2014, né? E, é claro, vou continuar acompanhando. Onde o Thomas Miller fez um vídeo, né? Na sua rede social, falando do jogo hoje com a Costa Rica. E eles estão em último na tabela, né, gente? Estão em último na tabela. Tem que vencer a Costa Rica. O outro jogo lá, não sei o que tem que acontecer. E isso vai dar uma angústia muito grande, né? O jogo vai ser hoje às quatro horas da tarde. E vai ser uma despedida, né, gente? E daí, vai ser uma despedida e tanto, né? Porque Thomas Miller, eu sou muito fã dele. Vou continuar sendo fã dele, né? Assim, ganhou a minha admiração, ganhou o meu respeito, né, gente? Por isso que hoje eu até me vesti de alemã aqui, né? A roupa deles, né? Que é o preto com branco, né? E daí o short preto. E daí aqui eu tô com essa blusinha aqui, ó. Como vocês podem ver, parece a braçadeira que proibiram o Manuel Neuer de usar, né? Do preconceito aqui, né? Colorida. E as pulseiras eu fiz aqui, né? É vermelho, amarelo e preto. Que é as cores da bandeira da Alemanha, né, gente? Eu tenho uma admiração muito grande por esse time. Porque eu também tenho um pouco de descendência alemã. O nome do meu pai é Alemanda. Quase é Alemanha, né? E ele também gosta bastante desse time. É por isso que eu gostaria que fosse um pouco mais pra frente, né? Mas vamos ver, né, gente? Se hoje vai acontecer um milagre. Se vai acontecer gols. Se vão conseguir se classificar. Vai ser muito bom ver pelo menos uma oitava de final. Mas agora se perder também, né? Gente, foi boa o quanto durou. Vai ser uma despedida e tanta hoje. Vai ser muito triste, né? Pra mim, principalmente. Né? É o último jogo do Thomas Biller em Copa do Mundo. Do Manuel Neuer, né? Mas, assim, uma história bonita, né? Uma história bonita que eles fizeram. E vão sair, digamos assim, com garra, com força. Porque o que eles fizeram, assim, pensando no próximo, não é qualquer um que faria, né? Lutaram contra o preconceito. Agora a Alemanha tá tendo que pagar gás lá pro Catar, né? Então, isso é muito bonito de se ver. E eu admiro muito eles. E vou continuar admirando sempre, né? O meu grande goleiro, o Manuel Neuer, Thomas Miller. Meu grande atacante. Aquele que luta por causas de animais. Luta por causas contra o preconceito, né? Não é só os jogadores em si. Mas a conduta, o caráter deles também. É isso que eu admiro e muito. Então é isso, gente. Vamos ver hoje como vai ser a Alemanha em Costa Rica. Essa despedida da Alemanha, da Copa do Mundo, dos jogadores que vão se aposentar. Thomas Miller, Manuel Neuer. Ou se vão conseguir passar, né? Creio eu que não vai dar certo. Mas se der também vai ser bom, né, gente? E é isso.